Um jogo de ataque contra defesa onde milagres aconteceram em poucos chutes. No Futebol de hoje, o Mundial Interclubes de 2005. E aí galera, eu sou o André Zanetti e esse é mais um Futebol de No Subiu a Bandeira. Não esquece de deixar o seu like no começo do vídeo e se você é novo, se inscreve aqui embaixo no nosso canal. O Mundial Interclubes 2005 foi a segunda edição organizada pela FIFA em conjunto com a Toyota. Esse Mundial Interclubes foi o primeiro que teve todos os campeões das seis federações participantes. Sediada no Japão, o regulamento é simples. É uma competição mata-mata somente com jogos de ida. E as equipes classificadas foram. O campeão da Liga dos Campeões Asiática de 2005 foi o Awithat. O campeão da Liga dos Campeões Africanas foi o Awali. Representando a CONCACAF, o Deportivo Saprissa venceu a Liga dos Campeões 2004 e 2005. Representando a Comebol, o São Paulo foi campeão da Copa Libertadores da América de 2005. O representante da Oceania foi o Sydney FC que venceu a Liga dos Campeões. E logicamente o vencedor da UEFA Champions League que foi o Liverpool. Que por sinal a gente já falou dessa Liga dos Campeões. Você pode estar clicando no primeiro link da descrição que você vai ver o Liverpool campeão da Liga dos Campeões 2004 e 2005. Não caiu hoje, né? Só vai subir. Só sabe. O primeiro confronto das quartas e finais foi entre o representante africano com o representante asiático. O Awithat venceu por 1x0 ao Ali e passou pra semifinal enfrentando o representante da Comebol, que era o São Paulo. E no outro duelo das quartas e finais, o representante da Oceania enfrentou o representante da CONCACAF. Então tivemos o duelo de Sydney FC contra Deportivo Saprissa. O time costarriquenho levou a melhor, venceu também por 1x0 e foi pra próxima fase pra enfrentar o Liverpool. O primeiro confronto das semifinais foi Alain Tarras e São Paulo. O Amoroso abriu o placar pro time brasileiro. O Norco empatou a partida. O Amoroso aos 47 conseguiu fazer o São Paulo ficar na frente de novo. E num pênalti o Rogério Cine fez o 3x1 deixando o São Paulo bem mais tranquilo. Aos 68, o Al Montachari descontou pro time saudita. Na outra semifinal, o Deportivo Saprissa não teve nem chance contra o Liverpool. 3x0 e vaga assegurada pelos ingleses favoritismo pra final do Mundial. Na disputa do quinto lugar, o Awali perdeu pro Sydney FC, já começando a montar a classificação geral do Mundial. A Awali em sexto e o Sydney FC em quinto. Apesar de perder por 3x0 pro Liverpool, o Deportivo Saprissa conseguiu assegurar a terceira colocação, vencendo por 3x2 o Awali Ferraro. Cara, não tem nada a ver com o assunto, mas tudo que é feito funk... Procura qualquer coisa. Bota uma música, funk. Vai achar. Hoje em dia, se você pegar a final do Mundial Interclubs, Espera-se que vá o campeão da Libertadores e o campeão da UEFA Champions League. 2005 não foi diferente, foi o São Paulo e o Liverpool, e com certeza os ingleses chegaram com muito favoritismo pra essa disputa. Acontece que, como eu falei, como era a segunda edição organizada pela FIFA, a parte europeia não dava muita bola pra esse torneio. Não necessariamente que o Liverpool tirou o pé ou não jogou a competição, só que eu acredito que ele não deu a devida importância pra esse título que o São Paulo venceu no fim das contas. Como de se esperar, o Liverpool dominou toda a primeira parte, porém, aos 27 minutos, o Aloysio Chulapa pegou da intermediária, dominou a bola, o Mineiro correu por trás da zaga do Liverpool, o Aloysio Chulapa infiltrou aquela bola por cima da zaga, ele dominou e bateu no canto direito do Reina. Gol do São Paulo e o que aconteceu? A estratégia do time brasileiro foi segurar a bola, foi cadenciar. O time começou a tocar muito bem a bola, jogar de um lado pro outro, e isso fez com que o jogo passasse e o Liverpool não tivesse muito tempo pra criar as chances. No segundo tempo, o São Paulo conseguiu segurar o jogo e, aos 7 minutos, tem aquela defesa emblemática do Rogério Ceni na batida de falta do Gerrard, que o Rogério Ceni se esticou ao máximo pra pegar aquela bola que foi na gaveta esquerda. Muitos São Paulianos dizem que naquela bola eles tiveram a certeza que o São Paulo ia sair do campo campeão mundial. O Liverpool reclama que 3 gols foram anulados. No pós-jogo eles falam que foi roubado, ou até mesmo que o juiz manipulou o jogo pro lado do time brasileiro, só que todos os 3 gols foram bem anulados e o São Paulo, com méritos, saiu vencedor daquele jogo. Só pra você ter uma ideia nas estatísticas, com relação a chutes, o São Paulo deu 4 chutes e o Liverpool 21. Chutes na meta foram 2 do São Paulo e 8 do Liverpool. O São Paulo teve 50% de acerto, ou seja, em 2 chutes ele fez 1 gol. O Liverpool em 8 não conseguiu fazer. A pós de bola foi bem equilibrada, 47% pro time brasileiro e 53% pro time inglês. 53% inglês? Bonito. E os escanteios nenhum pro São Paulo e 17% pro Liverpool. Em alguns dados da competição, ao todo 6 participantes disputaram a competição de 11 a 18 de dezembro de 2005. Total foram 19 gols em 7 partidas, média de 2 pontos e 71 gols por jogo. A artilharia foi dividida em 4 jogadores, Mohamed Noor, Amoroso, Sabório e Peter Crouch. A média de público foi 37.351 pessoas por jogo. O melhor jogador da competição foi o Rogério Siena e foi até presenteado com uma chave amarela, assim, bem bonita da Toyota. E o troféu Fair Play ficou pro Liverpool. Que é só me olha que eu dei um... Quebrar isso aqui. Então é isso galera, esse foi mais um Fute Gold no Subiu a Bandeira. Se você gostou, não esquece de deixar o seu like e o seu curtir aqui embaixo, dependendo de onde você estiver vendo. Aqui embaixo vai ter o espaço, como sempre, pra você comentar se você quer ver alguma competição ou algum jogador pra gente abordar. A gente tá fazendo uma lista, tá fazendo uma relação de campeonatos bem bacanas pra gente estar abordando nos próximos vídeos pra vocês. E no Vida de Bola a gente vai falar de alguns jogadores. Começar a falar um pouquinho mais dos jogadores europeus. Não se esquece de compartilhar. Aqui embaixo no YouTube tem pra todas as redes sociais. E no Facebook também compartilha, marca seus amigos. Você que é São Paulino, compartilhe pra toda a comunidade tricolor. Então compartilha pra todo mundo. Se você não é São Paulino, amante de futebol, vamos compartilhar. Aqui do lado vai aparecer pra você o nosso último vídeo, que foi sobre o JJ Okocha. E aqui em cima vai aparecer a bolinha pra você se inscrever no nosso canal. A vida do JJ Okocha é muito bacana, vale a pena você ver o vídeo. Marcou a seleção da Nigéria e abriu as portas pra jogadores africanos no futebol europeu. Então é isso galera, até a próxima. Tamo junto, é nóis. Deixa!